Música Os primários comemorativos estarão na venda no salão de máquina, no instante da Casa da Mãe. O que é isso? Foi pra fora, meu senhor. Foi de fora. O que vai fazer esse? Primeira área é expulso. Primeira área é expulso. Primeira área é expulso. O que é isso? Eu vou te mostrar. Agora, agora é o abanço do seu time. E reforça o time da molecada. Faz uma grande, meu filho. Aplausos 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 Se reúna o bater no centro do trabalho O bola do bater no centro do mercado De gol O bola do jogo A bola da bola ainda é O vencer do chute de gol A brasileira se vende de gol O sol que nem cuida A vida é o mínimo